E falando nisso, você já chegou a jogar aquele Double Dragon Neon? Cara, eu tenho ele com o plenistinho, é bom demais. É muito divertido. Eu acho que tem que ter um Streets of Rage com aquele tipo de gráfico, né? Sim. Porque é gráfico meio 3D, se a gente pode falar assim, mas a jogabilidade é 2D, né? E a trilha é muito boa também. É, os caras fazem o seguinte, eles moldam os elementos do jogo, né? Os objetos, os personagens em 3D, só que a gente joga em side-scroll, né? Em 2D. É, então. Isso o método que vai ficar bom demais. Quem sabe um dia eles acordam e voltam com a franquia Streets of Rage, né? Mas pra continuar, como você entrou na Elite Clássicos? Como foi o convite? Enfim. Como você passou a fazer parte da liga extraordinária dos VJs da MTV? Quer dizer, da liga extraordinária dos Youtubers Gamers da Elite Clássicos? Então, foi o seguinte, cara. Quando eu tinha exatamente 30... Não, exatamente não. Mas mais ou menos, ou 36 ou 38, nunca lembro. Acho que 36. Quando eu tinha 36 inscritos, veja bem. Tava fazendo meu projeto de restart, que eu fiz com a shot, deixei o canal abandonado por um ano, ano e pouco. Voltei. Fiz Sonic 1. Beleza. E tava fazendo restart, terceiro projeto do canal. Os três de Mega Drive, pá, três jogos que eu joguei muito. Quando tava fazendo restart, o Owen, que até hoje tá lá na Elite, saiu um tempo, voltou, etc. Escreveu o livro dele. O Owen, glorioso Owen, clássico Owen. Aliás, vai ser um dos nossos convidados aqui, hein? Espero que ele aceite. Legal. Ah, acho que ele aceite sim, pô. Oi, gente boa. Já mando um abraço pra ele, o pessoal da Elite, que tá lá, da jovem e da velha guarda, né? Enfim. O Owen mandou uma mensagem no YouTube pra mim, né? Falei, garoto verde. Nós somos da Elite Clássico, um canal comunitário, pá, gostamos do seu trabalho. Você tá começando e procuramos realmente canais pequenos como o seu. A gente se ajuda junto, todo mundo se apresenta, faz um projeto legal, baralá, baralá. Dá uma passada no nosso canal, vê o que você acha, né? Ele mandou o link do canal dele e o link da Elite Clássicos. Eu até pensei, cara, que era algum tipo de golpe, né? Porque, meu, cada tipo de mensagem que você recebe quando você fica no YouTube, cara, é cada besteira. Tem cara que a gente chama pra network, tem cara pedindo sua senha, tem cara pedindo seu telefone, tem cara que, sei lá, te xinga de graça, assim, do nada, tá ligado? E o meu canal, só que assim, essa foi das primeiras que eu recebi, nas primeiras mensagens, foi, meu canal é minúsculo, de onde que é esse cara, né? Só que eu fui ver Elite Clássicos, o meu canal com 36 inscritos, Elite Clássicos tinha na época, acho que uns 300 e poucos. Pra um canal brasileiro de jogos antigos, era muito grande, tá ligado? Se a gente tá falando de coisa de, se eu não tô enganado, 5, 6 anos atrás, sei lá. Acho que 5 anos atrás, não sei, eu sou péssimo com data, cara. Mas, enfim, faz tempo, e pra época era muito grande. Falar, nossa, 300 pessoas num canal de jogos antigos do Brasil, né? Falado, narrado em português. Canal grande, cara. Porque, lógico, já tinha os canais gigantes, vamos dizer assim, mas com jogos de computador da época, né? O cara lançou um jogo, hoje o cara tá gravando amanhã já, então é diferente, é outro público, é outra proposta. Agora, canal de jogo clássico, era tudo pequeno mesmo, e esse tinha 300 e poucos inscritos. Falei, nossa, que loucura, cara. O Owen também tinha um canal muito grande, o canal dele ia ser um dos primeiros, pelo menos o primeiro que a gente conhecia, a gente da Elite, que atinge mil inscritos. Ia ser uma marca histórica, tá ligado? Mas aí coincidiu que ele se afastou pra escrever o livro dele, né? Ele fechou o canal, saiu do YouTube e tudo, saiu da Elite na época. E aí não bateu a marca de mil inscritos, todo mundo decepcionou, né? Eu, o General Jota, o Sword Lange, falou, nossa, cara, que pena. O Owen ia ser o primeiro com mil inscritos, isso é uma coisa assim, muito histórica. Até fala com ele sobre isso, fala, sei que vai ser interessante. Mas enfim, aí a Elite Clássico ele chamou, eu entrei, né? Na época, os componentes eram o Owen, o Sword Lange, o General Jota e mais dois. Um era o garotinho que fundou o canal, se eu não me engano é Mirudaru Dark, o nome dele, sei lá. E o outro era o amigo dele, que eu não lembro o nome, esses dois eles nunca postaram nenhum vídeo na Elite. Não, minto, o amigo dele postou um, só um, e nunca mais voltou, tá ligado? Sumiu. E esse garoto que fundou o canal, chamou o Owen primeiro pra participar, ele nunca colocou nada. Então depois de um tempo a gente se organizou, fez a votação, mandamos várias mensagens pra eles, né? A gente já tava na Elite há alguns meses, a gente mandou várias mensagens pros dois pra eles voltarem, se eles não iam participar mais, etc. Eles nunca respondiam, a gente chutou os dois da Elite, né? Simplesmente, falou, então tchau, né? Tirando os dois e mudando a senha. Mas é até engraçado, né? O cara que teve a ideia, que fundou o canal, que convidou o Owen primeiro, depois o Owen que convidou o general, o senhor de lanja, etc., convidou a mim, depois a gente convidou o Giovanni também, ele nunca participou, tá ligado? O cara fez o canal, no canal dele também nunca teve nenhum vídeo gravado, nada, e depois abandonou o canal dele, muito estranho. Nossa, Elite foi muito bom, cara, porque assim, graças à Elite eu consegui, minha primeira centena de inscritos, minha primeira, sei lá como é que fala, 200, né? Assim, tipo, 200 membros, 300 inscritos, 300 membros, eu cresci muito graças à Elite. No começo do canal eu devo totalmente aí de clássicos. Isso é uma coisa que eu nunca vou negar, nunca vou deixar de ressaltar. Agradeço muito ao pessoal da época, tenho muito carinho pelo canal até hoje, e eu só saí mesmo, cara, porque eu sou muito desorganizado, infelizmente, eu tava atrasando muito com os vídeos, e aí, né, eu comecei, mudei de emprego na época, tava quase casando, então eu falei, meu, muita loucura, tá dando certo não. O meu canal também ficou abandonado um tempo, quando eu casei, agora que eu voltei a postar vídeo com firmeza, né, falei, não, só pra fazer um negócio porco, eu prefiro sair da Elite, porque a Elite clássico não merece, tá ligado? Se eu tô aqui, eu tenho que fazer vídeo, né, então fazer vídeo de qualquer jeito ou não fazer é pior do que me retirar dignamente. Então agradecer a todo mundo isso aí. Mais uma vez eu agradeço o pessoal da Elite clássicos, o Owen que tá lá até hoje, o Gadozen que tá lá também desde a minha época, acho que da minha época é só esses dois, cara, o Owen e o Gadozen. O Chapola tá lá? Ah é, o Chapola, cara, bem lembrado, louco, que mancada. Pois é, eu falo Chapola, eu não sei se é Chapola ou é Chapola. Ah, eu sempre falei Chapola, tanto faz, ele não liga, é um Chapolinho colorado mesmo. Quando eu saí da Elite, o meu canal tinha passado o número de inscritos da Elite por pouco. Aí eu pensei assim, bom, agora se eu sair não é indigno, né, não dá a impressão que eu tô saindo porque, ah, não serve, não gosto. Não, tô saindo, tamo equiparado, praticamente a Elite, meu canal tá com o mesmo número de inscritos e não tem problema nenhum contra isso. Sabe, eu não queria ter aquela impressão assim, ah, não gosto mais daqui, não quero mais ou saindo fora. Eu tentei deixar claro, acho que o pessoal entendeu, na verdade. Lembro até o jogador, você até sugeriu, falou, não, garoto verde, fica aí, cara, não sai não, mesmo que você demorar pra colocar vídeo, mas fica aí, você é membro antigo, o pessoal gosta de você, a gente gosta de você, você não tem treta com ninguém, demora o tempo que precisar, se organiza na sua vida pessoal e volta, né. Aí os outros concordaram, falaram, não, faz isso mesmo, fica aí, né, só pra não sair, disser, não, cara, eu agradeço muito, mas eu vou sair porque, assim, do jeito que eu tô agora, não adianta eu ficar, eu tô ocupando a vaga de alguém, que a gente combinou que seriam sete membros fixos, né, eu tô ocupando a vaga de alguém e não tô fazendo vídeo, pô, né, decepciono vocês, decepciono os fãs. E é uma coisa cabalística isso, tem que ser sempre sete integrantes? Na época era, na época era, a elite passa que ela tem uma constituição, tá ligado, a gente tem várias regras que a gente votou e colocou, é bem legal, é bem democrático o ambiente. Eu lembro que você falava muito do teletransporte que tinha na sua casa, né. Sim, sim, o general Jota criou a sala dos teletransportes, cara, eu até levava os jarbas comigo pra lá, só o fruto que não ia, porque o fruto é meio retardado, né, não dá certo. Uma liga extraordinária dos gamers e youtubers da Elite Clássico. Teve um garotinho que fez até uma história uma vez, foi bem engraçado, ele fazendo um conto sobre Elite Clássico, só não gostei que no final eu morri, não achei graça, mas enfim. O salão principal tinha uma mesa redonda também, aquela coisa toda, tipo... Tinha nada, tinha um monte de curso jogado, as televisões, computador, parecia uma lanhal de bagunçada. Então fica aí um grande abraço à turma da Elite Clássico, né, da velha guarda e da nova geração também. E quais são os seus jogos preferidos em todas as gerações de games? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o meu jogo preferido de cada console, pode ser, porque eu tenho muitos jogos preferidos. Você é um colecionador, então, tem vários. Eu sou, pô, não dá, é muito jogo, né, cara. Assim, eu vou falar só os mais e mais, né, porque tem muito jogo realmente. Por exemplo, Mega Drive, apesar de eu gostar muito da série Sonic, em especial Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles, gosto demais. Aliás, o meu jogo preferido de Mega Drive é Quackshot. Que nem eu falei, me marcou a época, o primeiro jogo que eu joguei. É um jogo muito bom, lamento muito nunca terem feito o 2 dele. Tô sonhando que eles façam um remake igual fizeram do Castle of Illusion pra PC. Meu jogo preferido Super Nintendo, Aladdin, pelo mesmo motivo. O primeiro jogo que eu joguei no console, é um clássico, coincidentemente é da Disney também, né, geralmente o jogo da Disney é bom. Pra Nintendinho, cara, eu gosto muito do Super Mario Bros. 3. Quem jogou no Nintendinho sabe, o jogo foi uma revolução, é bom demais. Muito bem feito. Pra Master System, eu joguei pouco Master System, mas eu gosto muito do Sonic Shows. Que é um dos melhores jogos de Sonic pra Master System que eu já vi. Apesar de toda a fraqueza, vamos dizer assim, entre aspas, do hardware de Master, Sonic Shows é bem bacaninha, bem bem feito. Eu achei que você ia falar do Alex Kidd no Master. Ah não, cara, eu falei que eu joguei os Alex Kidd, mas assim, claro, tem seu valor histórico. Mas eu não empolguei tanto não, deixa eu passar. Pra, deixa eu ver, falei BG Drive, Super Nintendo, Master System, Nintendinho. Pra Playstation 1, Twisted Metal 2. Joguei demais aquele jogo, fiz o detonado dele no Elite Clássico também. Aí do Playstation 1 foi a que eu comprei o primeiro computador, igual eu te falei. Aí eu abandonei praticamente os consoles, os jogos que eu jogo. Então daí, ó, de PC, PC tem muito jogo, né? Mas meu jogo favorito, eu posso falar que é... É, a série GTA, não escapa. Eu joguei, desde que eu conheci o GTA 3, eu joguei e zerei 100% o GTA 3, o Vice City, o San Andreas, o 4, as duas expansões do 4 e agora o 5. Tô esperando vocês lançarem com a expansão do 5. Então a série GTA eu sempre gostei. E aí os videogames mais atuais, igual o PS4, o Xbox One, eu não jogo, né, cara? Nenhum dos jogos exclusivos, assim, nunca me atraiu muito. Falar, nossa, eu preciso desse videogame pra ter esse jogo. Eu jogo no PC, são mais ou menos os mesmos jogos, então, tô de boa. Tá certo. E como surgiu o fruto da imaginação e o Jarbas? Isso aí é engraçado porque, assim, teve um tempo que eu até tentei acabar com o fruto, fui deixando ele de lado, o fruto da imaginação, e o povo reclamou, tá ligado? Eu falei, meu, tá muito estranho isso aqui, tá muito infantil. E achei engraçado que quem reclamou não foram só as crianças, né? Porque tem bastante... Tem bastante gente que me acompanha que é criança, mas tem também adolescente, tem adulto. E teve adulto falando, né, pô, cara, traz o fruto da imaginação de volta, ele é engraçado, cadê o fruto? Falei, nossa, cara, sério. Já teve caso também do cara mandar uma mensagem e falar, meu, gostei dos seus vídeos, você explica bem, mas esse fruto da imaginação é ridículo, para com isso aí, né? Falei, vixi. E aí o fruto da minha imaginação foi o seguinte, eu tava fazendo o detonado de Sonic 3 e Knuckles, né, que foi um dos primeiros do canal também, já tava daí de clássicos na época. E o Sonic 3 e Knuckles, cara, quem conhece, né, você deve conhecer, sabe, é um jogo muito longo, para um jogo de plataforma, né, que você juntava os dois cartuchos. Pô, é muita fase, eu jogando, jogando, falei, meu, o que eu vou fazer para encher o tempo aqui, né, porque você não pode só gravar uma coisa que dá desgosto, cara, você vai ver um detonado, lá o cara vai assim, né. Agora você pula aqui, pulei, caiu. Pior que tem muito tempo que o cara não fala nada, né? Tem, tem, dá tédio, né, você vê o cara... O legal, pelo menos eu acho, o legal de eu assistir um gameplay, eu quero ver o cara conversando ali. Se é só para ver o jogo, sei lá, eu procuro outra coisa. Não, exatamente, você vê o jogo, não mudo, ou pega alguém que não faz, tem cara que faz, canal grande, tem cara que faz vídeos, sem falar nada, né. E aí o fruto da imaginação surgiu assim, né, cara, jogando Sonic 3, de repente, eu sempre tive essa maneira de falar comigo mesmo. Sabe, assim, isso eu lembro de criança, eu brincava assim, sozinho, por exemplo, brincando sozinho. Ah, então eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, porque eu quero fazer isso, porque você não faz aquilo, não, porque eu quero fazer isso, tipo... Somos dois, então. Isso aí é bom, Rússio, eu li na entrevista, na entrevista, na reportagem, essa semana, cara, falando que as pessoas que têm tendência a ser gênios, falam sozinhos. Então, estamos bem. Verdade, né, estou bem na vida mesmo. E aí eu falava comigo sozinho o tempo inteiro, né, eu falei, meu, quem é você? Mora num vídeo assim, numa pira. Eu tomava muito café nessa época, cara, e café me deixa doido. Café, caputino, eu fico muito acelerado. Eu até parei um pouco. É verdade, o povo não acredita, mas é sério, eu fico acelerado. Quem vê assim, pensa que eu sei lá, eu tomei bêbado, tomei chapado. Aí eu tomando caputino pra cima, pá, e de repente, assim, quem é você? Eu sou o fruto da imaginação, o quê? Sobe daqui, você tá louco, não sei o quê? Ah, sabe, morrer, pá. E aí eu criei o fruto, né, cara, imaginei ele, literalmente, sendo uma espécie de irmão mais novo, aquele irmãozinho chato, sabe, que te amola, que só quer te irritar. E o povo gostou, né, cara, e é engraçado, realmente. Eu ouço às vezes e falo, nossa, quanta bobagem. Mas é um diferencial do seu canal isso aí, né? Sim. Eu acho que não pode acabar. Exatamente, o próprio, eu me convenci disso também, né, um tempo eu fiquei meio assim, meio com vergonha, falei, ah, não, não dá certo não. Mas aí o povo pediu tanto, reclamou, me convenceu, falei, então vai. E a galera manda abraço pro fruto da imaginação, a galera pergunta como é que ele tá, é muito bacana. E aí o próprio Sur de Lange, né, que eu sempre, já disse aqui, é um cara que eu sempre admirei, ele mesmo falou, né, como que vai o seu fruto da imaginação, como é que vai o Mordomo Jarba? Eu falei, nossa, cara, até o Sur de Lange, né, o povo deles de classe, tirando mó sarro, brincando. O General Jota sempre falava, traz o Jarbas pra cá. O Jarbas daí vem depois, né, como eu vi que o fruto deu certo, aí eu falei, meu, por que não ter um Mordomo? É que me sei se a história, eu tenho um Mordomo, cara. Ah, o cara, mas como Mordomo? Mordomo, eu herdei ele, ele não tinha um avô meu lá da Europa, ele deixou de herança pra mim. Eu não posso pagar, eu sou pobre, mas eu tenho um Mordomo, eu sou um pobre e tenho um Mordomo. É uma coisa tão absurda, né, tão sem sentido, que foi engraçado, né, pegou. E deixa eu fazer um Jarbaszinho aqui, quem quiser ver os três, o Jarbas, o fruto da imaginação e a Voz da Consciência, pode ver os vídeos The Sims 3 lá no meu canal. Muito bom. É ruim, mas é bom. Ah, eu gosto. Eu fiquei um tempão sem entrar no YouTube, mas quando eu voltei lá, eu fui lá e assisti. Muito bom. Tem até essa gatinha lá também, né? Tem, afinal, cara, eu tenho essa gata de verdade, ele tá lá no jogo também. É que eu achei legal quando você criou a vizinhança lá, tinha uns caras da Elite e tudo, né? Tinha, tinha a galera da Elite na época, eu baixei aquela cabeça de cavalo pro Rankino, cara, foi igualzinho. Muito bom. Sword Lange, deixa eu contar um fato aqui que pouca gente sabe. Então, vamos lá também.